Sem você eu não teria Motivando para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Essa é a banda Magníficos Sem você eu não teria Motivando para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá Poderá dizer Poderá Poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Vem faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Da gente se amar Vem faz comigo o que quiser Amor Já tô na sua Vem faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Da gente se amar Vem faz comigo o que quiser Amor Amor Já tô na sua Gosto quando você me afaga Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor Meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Você me faz amor Endoidecer Essa é a banda magnífica Você me faz amor Vem faz com Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Gosto quando você é minha fada Minha doce paixão Gosto desse teu mexido, meu amor E nesse delírio A gente enrola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou O nosso lado forte é o amor Sei que te amo Diz pra mim O nosso sonho lindo vai rolar E nada é mais bonito que se amar Na vida o importante é o amor Foi tão bonito, foi o sonho que eu sonhei Na primeira vez, quando eu te namorei Nosso beijo e o amor Nosso beijo ardente, nossa sede de se amar Quando nos amamos foi na noite de lua Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Diz que ainda me ama, meu amor O nosso sonho lindo vai rolar E nada é mais bonito que se amar Na vida Na vida o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonada Vem pra mim Sem teu amor Sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida O importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo senti que era teu meu coração Hoje eu estou Hoje eu estou completamente apaixonada Vem pra mim Vem pra mim Sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Diz que ainda me ama, meu amor Uma vida Diz que ainda me ama, meu amor Quero com você Soladinhos Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Magnífico Magnífico Se você Se você me ama Me leva Pra cama Amor Amor Me leva Faz de mim O que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva Me leva Faz de mim Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor 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 Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Minha vida, faço o tempo esquecido Sem saber o que fazer Banda magníficos Banda magníficos Essa chama forte, meu amor, que fechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a paixão que eu sonhar Você foi a paixão que eu sonhar Você foi a paixão que eu sonhei Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar com você 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 Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha amor Eu fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Amor, meu deusão é você, meu deusão é você, amor. É a mão da magnífica luz. Quando você me olha, amor, fico sem jeito, não sei porquê. Fico toda arrepiada, quando me tocas mesmo sem querer. Quando você me olha, amor, fico sem jeito, não sei porquê. Fico toda arrepiada, quando me tocas mesmo sem querer. Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você. Você é minha paixão, você é o meu tesão, amor. Você preenche todos os requisitos, meu prato perfeito é você. Você é minha paixão, você é o meu tesão, amor. Meu tesão é você, meu tesão é você. Amor, amor, meu tesão é você, meu tesão é você. Amor, amor, meu tesão é você. Meu tesão é você, meu tesão é você. Amor, amor, amor. Meu tesão é você, meu tesão é você. Meu tesão é você, meu tesão é você. Quero, quero tanto ter você pra mim. Você pra mim. Vida, minha vida, vida minha sim. Dono dos meus sonhos, toda inspiração, inspiração. Lindo, todo lindo, doce emoção. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Kalim. Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Magníficos A moça ternura que ainda eu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Faço tudo por você porque eu estou Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, solta calada Sofro calada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada, solta calada Sofro calada, solta calada Tudo fica mais difícil sem você Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Esse amor mais forte que nós dois Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Banda Magníficos Banda Magníficos Essa chama forte, meu amor Que fechou meu coração Eu não quero nem saber por quê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passo o tempo esquecida Sem saber o que fazer Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar Não vou mais sonhar com você 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 Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras É assim nós dois na cama Mas não acende a chama Com o fogo desse amor Magnífico e paixão Adoro Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Me leva pro seu ninho Eu quero é fazer amor Loucuras Loucuras É assim nós dois na cama Desarma acende a chama Com o fogo desse amor Eu quero 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 Quando a gente tem alguém no coração É como viajar na lua da emoção Quando a gente quer que esse alguém nos vá Seja pra o que vier, você quer ficar Um beijo de amor, desejo também Olhar sedutor e tudo faz ver no anoitecer Aí é demais, só sabe nós dois E o resto é paz Fica comigo Que eu te mostro O caminho que tem O meu coração Fica comigo Que eu te levo Pra viver com você Toda essa paixão Fica comigo Fica comigo Que eu te mostro O caminho que tem O meu coração Fica comigo Que eu te levo Pra viver com você Fica comigo Fica comigo